E aí galera do Tecle, hoje vamos falar do Moto G20, esse belo smartphone que eu estou te mostrando aí nesse vídeo, veja bem, esse smartphone o Tecle está trazendo agora, porque ele foi lançado em fevereiro desse ano, de 2021, eu estou trazendo ele agora porque o preço dele despencou, foi lançado na casa dos R$ 1.800, agora você encontra esse smartphone por R$ 1.200, R$ 1.150, é uma bela de uma redução de preço, vamos trazer as especificações, vamos mostrar esse smartphone para você, mas antes eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o joinha para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e também compartilhar com seus amigos e amigas esse preço, esse novo preço, essa possibilidade que você pode ter de repente adquirir um Motorola G20, levar ele para casa, você que está pensando talvez até em trocar de smartphone. Bom, é um Android 11 que vem embarcado no Moto G20, e o Android 11 é um Android atualizado, o 12 está sendo desenhado já pela Google, mas ainda não chegou em muitos smartphones, apenas nos mais modernos da sua própria linha, os smartphones feitos pela Google, mas não é o caso do Moto G20, que sim, deve receber o Android 12, mas calma, vamos falar dele primeiro, depois a gente fala de atualizações. Dimensões desse aparelho, olha aí, tem 64 GB de memória interna, olha aí, 12 ocupado pelo sistema. Dimensões, 16,5 cm de altura, 7,5 de largura e 9 mm de espessura, um pouquinho mais do que 9 mm, ele é fino, não é muito leve, porque ele tem uma generosa de uma bateria, daqui a pouco que eu falo da bateria do Moto G20. Quanto ele pesa? 200 gramas, é vidro e plástico. E essa capinha que você está vendo aí, que é em torno desse smartphone, já vem na caixa do aparelho, legal, né? A Motorola tem feito isso, alguns smartphones da Samsung também já vêm com capinha, e esse também vem o Moto G20. Melhor, né? Assim, quem sai da loja já não tem que ficar buscando, procurando uma capinha aqui hoje, dependendo do lugar, custa aí a partir de 20 reais, então é uma economia a mais no aparelho. Muito bem, preços eu já disse, está aí na casa dos 1.200, 1.100, e você pode encontrar até em promoções perto de mil reais, hein? Aí vale a pena levar o Moto G20. Ele é um Dual SIM, é Dual SIM, Nano SIM, muito bem, você vê a câmera dele como é rápida? Olha só, fotografa rápido, o processamento dele também é bom, dessa câmera. E por falar em processamento, vamos falar do motorzinho, processador que toma conta, que gira, que roda dentro desse smartphone, é o Unisoc T700. Ixi, e agora? Não é MediaTek? Não. Não é Snapdragon? Também não. É o Unisoc, isso. Unisoc, gente, é um processador chinês, é, e muitos smartphones têm trazido Unisoc. A Samsung já trouxe alguns, LG também, Multilaser, enfim, agora a Motorola traz no Moto G20 essa opção. É um bom processador? Olha, é razoável, eu diria que um MediaTek e até um Snapdragon caberia melhor aí nesse modelo, mas, bom, vamos em frente. Esse Unisoc, ele é um octa-core, e isso, 8 núcleos, rodando 2 núcleos a 1.8 GHz Cortex-A75 e outros 6 núcleos de economia de energia, né, rodando a 1.8 GHz Cortex-A55. Placa Mali, para jogos, Mali G52 é uma boa placa, sim, tem 4 GB de RAM, que vai dar conta aí de boa parte dos seus jogos, multitarefa, você vai poder trabalhar com esse smartphone numa boa, tem 64 GB de memória interna, né, já mostrei isso para vocês, 12 GB aí são ocupadas pelo sistema do aparelho, então você vai ter aí um torno aí de, né, um pouco mais de 55, 54 de memória para você poder utilizar, um pouco menos, né, falei 54, 52 GB de memória para você poder utilizar com aplicativos, enfim, com fotografias, o que você quiser colocar no seu smartphone. Pode expandir a memória? Pode, você pode colocar um micro USB de até 1 TB nele, se você quiser. Não há necessidade, né, mesmo porque 64 GB, olha, é bastante memória, mas hoje em dia o pessoal filma muito, né, daqui a pouco a gente vai falar das câmeras desse smartphone e as filmagens normalmente ocupam bastante espaço, então se você quiser filmar também com ele, você vai poder, aí sim, se você quiser estender essa memória com cartão, pode usar. Essa tela, não falei da tela, é uma tela de 6,5 polegadas, uma boa tela, é uma dela HD+, não é IP, não é AMOLED, né, ou Super AMOLED, é uma IPS LCD essa tela, mas tem boa claridade, olha aí, você vê, mesmo inclinando o aparelho para um lado ou para o outro, a visibilidade da tela é boa, as cores são bem brilhantes, é uma tela bonita, viu, passa até aquela impressão de que, né, uma AMOLED, mas não é uma AMOLED. A vantagem dessa tela, qual é? É uma tela com atualização de 90 Hz, isso, boa parte dos smartphones não tem essa atualização, né, agora muitos trazem 90, outras trazem até 120 Hz, que é ideal para jogos, games, então, se você gosta, tem, de repente, vontade de dar um smartphone para alguém com uma boa atualização e a tela 90 Hz, é uma boa opção de tela, principalmente, né, se você está pensando em idade, por exemplo, do teu filho, enfim, é uma possibilidade aí você comprar o Moto G20. Vamos falar das câmeras, isso, são quatro câmeras na traseira, mais a de selfie, né, são cinco câmeras, então, é um bom conjunto de câmeras, sendo que a principal câmera desse smartphone que vem na traseira dele tem 48 megapixels e depois uma 8, né, uma wide, que é aquela que amplia bastante, né, no caso aí o ângulo dessa câmera de 118 graus, o ângulo máximo, é uma boa ultra-wide de 8 megapixels e depois uma de retrato com 2 megapixels e depois a outra para fazer macro, né, aquelas fotos bem de pertinho com 2 megapixels. São dois sensores, um sensor de 2 polegadas e outro sensor, melhor, de meia polegada, outro de um quarto de polegada, abertura dessas câmeras, a principal de 48 megapixels tem 1.3 de abertura, ou melhor, 1.7 de abertura, boa câmera clara, uma câmera clara e a ultra-wide também é uma câmera razoável, viu, são 2.2 de abertura, também é uma câmera clara. Claro, né, gente, smartphone não é muito indicado para locais escuros, então, à noite, claro que o smartphone vai sofrer mais. Se você tem um local bem iluminado ou se você está de dia, as suas fotos vão ficar muito melhores, lembre sempre disso. Tem estabilização digital na câmera? Tem, muito bom, estabilização digital é aquele recurso que quando você normalmente vai fazer a sua foto, em geral, né, quando você aperta o obturador ou mesmo quando você segura o teu celular, ele dá sempre uma tremidinha, então a estabilização digital corrige essa tremidinha. Tem autofoco, tem, tem HDR também, tem detecção facial, isso, tem flash LED, esse smartphone, e a câmera frontal dele, a de selfie, tem 13 megapixels, é uma boa câmera, mas um pouco mais escura, né, com abertura de 2.2. Então, esquece selfies em locais escuros, até porque ela também não tem flash LED, mas prefira fazer fotos de selfie em locais mais iluminados, que você vai ter uma qualidade melhor de imagem com o Moto G20. Vídeos? Filma em Full HD, tanto a frontal quanto a principal de 48 megapixels. E Full HD, gente, olha, tá louco de bom. Muita gente fala, ah, 4K, 8K, raras são os locais hoje em dia, né, nós estamos falando de 2021, que estão utilizando 4K. Claro, tem muitos canais no YouTube utilizando 4K, mas são raros. Por quê? Porque exige equipamento, exige também uma TV ou mesmo um monitor para você entender, né, aquele 4K, identificar, visualizar. Então, sinceramente, um Full HD está excelente, não há necessidade mais do que isso no momento, né, estou falando de 2021. O vídeo tem auto-focagem de vídeo, também, quando você filma com esse smartphone, tem estabilização de vídeo, legal, o smartphone com estabilização de vídeo, e a câmera frontal também filma em Full HD, com HDR e Face Detection. Conectividade, Wi-Fi ABGN e AC, olha que legal, Bluetooth 5.0, entrada tipo C 2.0 e o GPS completo Galileo, GLONASS e tudo mais. Sensores? Cheio de sensores, um acelerômetro, proximidade, gioscópio, impressão digital e gestos, mas não tem versão. Rádio FM, também. Gostou? Esse é um smartphone Moto G20 com a bateria de 5.000 amperes. Então, clica aí no gostou e até o próximo vídeo. Valeu!